Olha a bola para o Igor, cruzamento na área, Nicão! Nicão aparece na pequena área, para desviar para o fundo do gol! E o São Paulo empata antes dos 10 minutos do... E o Atro manda o jogo seguir, o Inter ataca, bola para o Alemão, está no fundo, tenta o cruzamento, o Thiago Couto não sai, o Pedro Henrique! Gol! O Tricolor vem para o ataque, Igor Vinícius acionado na direita, tenta cortar, rola na frente, Luciano invadiu a grande área, cruzou para o Nicão! Gol! O Bandeira está marcando a posição de impedimento, a decisão da arbitragem, Atenção, Brasil, com o auxílio do Vara, deu gol do São Paulo! Já parte o Maurício, Thales Costa vem com ele, Denilson escapa, foge da falta, leva bem a bola, demorou para soltar, agora enfiou para o Alemão, saiu o Thiago Couto, a finta, pênalti! É pênalti para o Colorado no Beira Rio! É a chance do Colorado fazer o terceiro em Porto Alegre! Denilson já foi autorizado, respira fundo, parte para a bola com o pé direito! Gol! Mas não tinha ninguém do lado esquerdo lá para ele virar, Heitor, Alemão, gira na frente para o Pedro Henrique, que escapa pela direita, a jogada seguiu, ele chega no fundo, faz o cruzamento, gol contra do Rafinha! Mas o Bandeira sinalizou, lá atrás, né? Ele deixou o lance seguir. De repente eles usam a câmera também, um pouquinho à frente, Heitor. Que coisa milimétrica, hein? Você muito bem citou, Heitor, e o detalhe é que lá na cabine do VAR, ele tem que pegar certinho o momento do toque na bola. Avança a Rafinha, desce pela direita, consegue o lançamento, Luciano! Goal! Goal!